Eu vou ver que nós, Cláudio morava no Rio de Janeiro, que está no sul, na favela Cláudio Morava. E a maioria dos meninos que brincavam comigo pegaram. E os meus meninos, a maioria deles, meus colegas, morreram, irmãos. E eu estou aqui para a unha da glória do Senhor. Glória a Jesus. Muita gente falou para a minha mãe. É, Dona Dina, seu filho vai morrer. Minha mãe lembra aqui dos hospitais, espaços e alimentos, todos lá do Rio de Janeiro. E o Senhor fez um milagre na minha vida. Minha vida era um milagre. Então, exalta o Senhor essa noite. Queridos, nós estamos com mais uma sexta-feira, abençoada, com o título abençoado. Deus usando a boca do profeta Amós para nos entregarmos uma palavra nessa noite. Que Deus não faz nada sem revelar os seus. Que verdadeiramente isso é verdade. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que está no livro de Êxodo. No capítulo de número 14. Êxodo, capítulo 14. Todo mundo sabe o que está no livro de Êxodo, né? Não está no Novo Testamento. Está no Velho Testamento. Faz parte do Pentateuco. Êxodo, capítulo 14, versículo 14, está escrito assim. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Aleluia! O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Deus está usando aqui a boca do homem chamado Moisés. Deus não faz nada sem antes revelar os seus. Aleluia! Queridos? Quando nós lemos no livro de Êxodo, eu gosto de começar a falar sobre o Anteus. Está no começo. No capítulo 13, quando o povo estava vivendo uma época muito difícil, lá no Egito, sendo escravizado. A Bíblia diz que o povo estava gemendo. Gemendo, em fase de aflições, trabalhando como escravo, na realidade. Trabalhava de sol a sol, que era complicado, sem receber nada. Mas Deus já tinha revelado que iria tirar o povo lá deste lugar. Porque nada Ele faz sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, aos seus profetas. Glória a Jesus! Aleluia! Aleluia! E quando nós lemos lá no capítulo 3 do livro de Êxodo, nós começamos a entender como Deus começa a trabalhar. A Bíblia diz que Deus vê a aflição do povo, vê, ou seja, vê o seu gemido. E Deus agora se levanta do seu trono para libertar o seu povo. Eu não sei qual é a aflição que você está vivendo, que você esteja passando. Mas eu quero te falar uma coisa nessa noite da parte de Deus. O Senhor está pelejando pela sua vida. Aleluia! 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 Na época mais difícil do povo hebreu, vivendo em escravidão, Deus arranca o seu povo do Egito com mão forte. Deus tem os seus mistérios de trabalhar que às vezes não entendemos, irmãos. Deus poderia entrar na pancada só e ter tirado o povo dele de lá. Mas Deus, tudo Ele tem um objetivo. E o nome dele sempre tem que ser E sempre vai ser glorificado Aleluia Se nós olhássemos para os nossos olhos humanos Seria literalmente impossível Israel sair do Egito Seria impossível Primeiro Que Israel não entendia nada de guerra Não entendia Quando o que entendia de guerra era um exército Como que se fosse um guerreiro só ia conseguir vencer aquele exército egípcio? Quer isso? O egípcio na época Era o exército mais poderoso da terra Hoje, no nosso século O exército mais poderoso é o exército americano Mais poderoso Mas naquela época Era o exército do Egito Que tinha guerreiros preparados para a guerra Israel não tinha nada Israel vivia só sendo escravizado Então seria literalmente impossível Israel se libertar do Egito Com as suas próprias forças Teve que ter a intervenção de Deus Deus quando ele faz algo Quando ele fala algo Pode ter certeza que ele vai fazer Pode ter certeza que ele vai fazer Pode passar o tempo de fogo Mas ele vai fazer Porque a Bíblia diz Que ele é fiel Ele vela pela sua palavra E Deus usou os seus meios Deixou que uma criança Fosse ser cuidada pela princesa Filha de Faraó E aquele menino ali foi preparado por Deus Preparado Crescendo toda a sabedoria do Egito Recebeu um título de nobre Príncipe Moisés Príncipe do Egito Homem muito inteligente Abençoado por Deus Lá no Egito A mão do Senhor já estava Sobre a vida dele Meu Deus É igual o seu filho A bênção do Senhor Está sobre a vida dos seus filhos Está sobre a sua família Ora, porque você ora Você goi Mas Senhor Ajuda aqui os meus familiares Deus está abençoando Porque Deus está fiel A oração de um justo Pode muito em seus efeitos É o que diz a palavra E o menino cresceu Se tornou homem Muito inteligente De arquitetura De engenharia De astronomia Foi preparado sim Para ser um líder Mas a liderança Que Deus preparou Aquele rapaz Para outra E Deus usa ele agora Ele vê um judeu Sendo açoitado Ele não aceita isso Ele comete um homicídio Ele vai assassinar um homem E esconde na areia E diz a Bíblia Aquele que fugiu Da presença de Faraó Agora Deus Pega este homem Deixa ele Quarenta anos No deserto Aquele homem Que tinha crescido No Egito Aprendido tudo Que entendia De muitas coisas Agora precisou Descer para o deserto Para ser Para aprender A ser libertador De um povo Para aprender A cuidar De pessoas Às vezes Não entendemos O trabalhar De Deus Nas nossas vidas Muitas das vezes Até questionamos Senhor Por que disso Por que daquilo Senhor Eu queria isso Eu queria fazer aquilo Mas Deus sabe O nosso futuro Querido Fazemos planos Como diz a Bíblia Mas nossos planos Não são os planos De Deus É verdade E muitas das vezes É difícil Entender isso Mas espera aí Pastor Aconteceu isso Com uma exército Lógico que aconteceu Você acha que foi fácil Ter todas as regalias No Egito Depois ficaram no deserto Dormindo ao rei Lento Mas todos os seus Estavam trabalhando Aleluia Porque Deus tinha falado Que ia tirar o povo de lá E quando Deus fala Ele cumpre Aleluia E passou-se 40 anos Deus agora se revela Tremendamente Na vida daquele homem Lá Usando uma sarça Dente Meu Deus do céu Que coisa linda Quando Deus Quer fazer um milagre Não há nada Que vai atrapalhar Deus usa mesmo Do jeito que ele é Porque operando Ninguém ia lhe impedir E Deus se revela A Moisés Lá naquela sarça Dente E o chama E o capacita Para que ele volte Ao Egito Para libertar O seu povo Aleluia Olha quanto tempo Passou Quanto tempo Passou Deus ele é lindo Ele é fiel Porque ele é o próprio Tempo Não existe tempo Para Deus Ele age como ele quer A hora que quer Quando quer Agora que ele Me volta Para o Egito Se apresenta A Faraó Se apresenta A Faraó Olha Faraó Eu tenho uma ordem De Deus para você Deus manda que você Deixe sangue Eu vou me adorar E Faraó Responde Quem é Deus? E começa aquela Guerra particular Entre Faraó E Deus E cada dia Que vai passando Deus vai mais Se adorescendo O coração De Faraó E o Senhor Sendo glorificado E o povo Remendo O povo Sofrendo Aleluia Querido Não existe Vitória De graça Joel Sentiu na pele Não existe Toda vitória Tem uma beleza Toda vitória Não pode prestar atenção Em uma pele Você passa sempre Em frente A sempre Um gigante Antes Eu nunca vi Um pugilista Ser declarado vencedor Se antes Ele ter interrumpado Seu oponente Primeiro você vai ter Que lutar Aleluia Deus sim vai te capacitar Você vai lutar Vai vencer E vai erguer O troféu de vitória Aleluia Aleluia Moisés Moisés Da besta E o povo Sofrendo Faraó Não tinha como Atingir Moisés O que ele fazia? Atingia o povo Oprimia muito mais O povo É assim que acontece Conosco É assim que acontece Com você É assim que acontece Comigo Quando estamos Numa peleja Sabendo que Deus Já nos dá vitória Aparece problema Em tudo quanto é lá Meu velho Moisés Até dentro de casa Meu Deus do céu Levanta o irmão mais velho O irmão mais novo Levanta o sobrinho Começa a levantar Vai aparecendo do nada Mas não há barreira Não há gigante Que vende a sua frente Porque o general Está no controle E a peleja Não é ruim dele Aleluia Moisés intercedendo Com o Faraó O Faraó Não podia Atingir Moisés Oprimir o povo Estava uma guerra Tava uma guerra travada João Emerson E a santa A esposa dele Não pôde atingir ele Foi atingir o Michel Mas Deus jogou o gigante Por terra Não vai sair caixão Na tua casa Não Teu filho vai morrer Não Foi Deus que te deu Aleluia Foi Deus que deu É por isso que o menino Está lá Porque Deus Ele é fiel Ele cuida Ele cuida Dos nós Aleluia Aleluia E foi se passando Os dias Querido Deus foi apertando O Faraó Foi apertando Apertando Até que Deus Deu o checkmate Porque Deus Sabe Aonde Atingir O homem É Deus sabe Onde tocar O homem Deus sabe Onde quebrar O homem Deus sabe Aleluia E Deus Foi lá O coração De falar Quebrou Tocou naquilo Que ele mais amava Que é o seu filho Deus Ele está pelejando Por você Não estou falando Para você Que Deus Vai matar ninguém Não Mas que Deus Está pelejando Por você E não tem capeta Não tem demônio Não tem inferno Não tem ninguém Que vai atrapalhar Você de vencer Não Porque o Senhor Já decretou Já selou A tua vitória O segredo Nessa noite Deus falou Que está falando É ficarmos calados Ficar calados Olha Depois que Israel Saiu do Egito Ele tinha que sair Do Egito Chegar no deserto Fazer o que? Adorar o Senhor Prestar um culto a Deus Adoraram Clamaram Mas depois Começaram A questionar Na hora que estava Lá em frente Um bar vermelho Que viram Olhando para trás E viram Os egípcios Vindo Ah Moisés Você é líder Coisa nenhuma Você é líder Do Egito Que era bom Olha só Que era bom Era os carros Como é que era bom Pô ventura Não é lá no Egito Não tinha cemitério Não Para a gente morrer lá Vamos morrer aqui agora Deus levanta Moisés Ei calma povo O Senhor Pelejará por vós Aleluia E vós Calareis O Senhor Pelejará por vós E vós Calareis Aleluia E Deus Então responde Para Moisés Moisés Quer ter na sua mão Ele É uma vara Senhor Toca aí Nas águas Moisés tocou Mas quem abriu O bar foi Deus Aleluia Queridos Eu falo Que Deus Abriu uma BR Porque era Duta a gente Deus abriu um caminho Abriu um BR Irmãos Mas lá O que eu senti Eu senti muito estranho Porque você me está Até acontecendo acidente Era muita gente Não sei Menino Muita mulher Muita criança Muito velho Deus abriu uma BR Deus não abriu o caminho Mas abriu uma BR E o povo passou E chegou do outro lado Aleluia E Deus usou a boca Do próprio poesia E falou Olha Esse é a gente Que vocês estão vendo agora Para vocês nunca mais Iram ver Meu Deus Aleluia O mar abriu Isaéu passou Do outro lado Miriam tirou o tamborizinho Que estava lá Contrulhado lá Dentro do baú Vamos cantar aí Mulherada Chamou Sementes da fé Da época Corrindo as irmãs Sementes da fé Vamos lá Vamos começar Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Todo mundo ficou Meio católico Irmãos Um grande mar se abriu Na frente do povo Ei De repente Vocês estão passando Problema terrível E você já Aleluia Não tem solução Ei A solução Nesta noite Se chama Jesus de Nazaré O Filho do Deus Viva Aleluia Aleluia Espera aí Você está maluco Tem porta aberta Está fechada Mas Claro que o livro de Hebreus O escritor fala Sua fé Que a fé É o fundamento Das coisas Se esperam Das coisas Que não se vê Eu não estou vendo Porta nenhuma fechada Aqui está aberta Eu vou Aleluia Fé irmãos Mas já se tocou E o mar se abriu Aleluia É tempo Simplesmente De ficar calado E adorando Deixar Deus fazer Às vezes nós colocamos As coisas Nas mãos do Senhor E pegamos de volta Porque não confiamos Aí rodamos no vento Aí voltamos para Jesus Eu tenho Essa vitória Não vai errar Ai meu Deus Não vai errar Láxia no marido Pegou de volta Entregou na mão do Senhor Deixa O Senhor está aí Só vou confiar Colocou na mão dele Deixa Não vai esquentar assim Já deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo É só colocou na mão de Deus Querido Deixa lá Siga o conselho Que eu aposto no Pedro Conselho abençoado Traga tudo Às pés do Senhor Tudo Porque ele cuida de nós Deixar todos os pés Do Senhor Porque ele é quem cuida Ele que faz a vitória Somente dele Irmãos Se Deus não tiver Se Deus não tiver Estava na frente Você acha que o Moisés Ia fazer lá o doutorado De jeito nenhum Mas Deus não está na frente É gracioso Porque Deus é fiel Quer a vitória de Deus Na sua vida Deixa Deus agir Você vai dar a mão dele Senhor É contigo agora Eu não posso fazer nada Eu não posso Foi isso que minha mãe fez Por isso que eu sou milagre Mesmo doente A minha mãe levava para a igreja Se eu dormia na igreja De vir de padre Ela colocava no banco Ela fazia igual a gente fez aí É só para levar Uma cobertinha Quando eu dormia Naquela época as igrejas Geralmente eram barracão E era muito frio E era complicado Aqueles bancos Só de assim Parecia banco de cachorra De bacanhal Miserioso Que eu estava na igreja Suficiente Quando eu dormia Era passado Era só de levar Na calça A minha mãe me colocava Embaixo do banquinho Eu dormia Mas a mãe me deixou De levar para a igreja Por quê? Porque foram vários hospitais E falaram Eu ia morrer E ela falava Não Deus falou que meu filho Vai ser pastor Ele vai morrer Aí irmãos Eu lembro como se fosse hoje Toda quinta Todo domingo à tarde Começava três horas da tarde Tinha um culto Alívio Lá na quinta da Boa Vista Quem fazia esse culto Era o pastor Davi Miranda Meu Deus é amor Aí minha mãe Sentiu no coração Vou levar meu filho Lá para esse senhor Morar por ele Aquilo que colocou A moça Na minha caixa Toráxica Repreendeu aquela enfermidade O senhor Morou na hora Nunca mais fiquei doente Nunca mais precisei Tomar remédio Nada Quando chegou Lá no Moreira No hospital Que não era Governador Onde que era O hospital tuberculoso Os médicos Puseram a bateria de exame E eu falei assim Ninguém não tem mais nada É os medicamentos Minha mãe Não Foi Jesus Tomou a calça Nesta noite Deus quer tomar a tua calça Aleluia Quer pegar a sua calça E falar É minha A peleja não é tua não Minha filha A peleja é minha A peleja não é tua não Meu servo A peleja é minha Deixa que eu resolvo Deixa que eu faço Deixa que eu te dou vitória Aleluia Aleluia O Senhor Perejará por vós E vós calareis Queridos A melhor coisa Quando nós estamos passando Por determinadas situações É ficarmos Calados Porque se ficarmos calados Não vamos reclamar Porque se começamos A pronunciar palavras Reclamando Temos um adversário sagaz Que escuta A boca sabe Que vai só anotando Não É melhor ficar calado Porque os teus pensamentos Só tem que conhecer a Deus E mais Ele é Tempo Então Está passando na prova Vem cá ao lado Agradeço a Deus É difícil É muito difícil Agradecer a Deus Nós estamos passando por determinadas situações Eu louvo a Deus Porque Deus Ele sempre faz coisas Assim lindas Nas nossas vidas Porque Ele cuida Porque Ele cuida de cada um de nós Os mínimos detalhes Vamos desampar Então que você nessa noite Fique essa parada Agora Que posse dela Tá E verdadeiramente O Senhor Ele cuida de você Ele guarda você Onde você for Onde você passar Deixa o Senhor Cuidar De você Cuidar Cuidar Até sair para Ele Segure a tua mão Se o Senhor Segurar a sua mão Você vai querer sair Ele não vai te soltar A te segurar Você vai ficar Ele firme Mas fique nele Apenas doida Apenas escante Porque o Senhor Tem vitória Para você E é Ele Que vai te garantir Que vai te dar Essa vitória Porque Ele sabe Qual é o seu limite Até onde você pode ir Deus não vai te dar Uma luta Maior do que você Não possa esconder Essa bandeira Eu estava pregando Numa igreja aqui No Baixo Santa Helena E no Morro da Garrafa Eu fui pregar Entrou uma senhora Dentro da igreja Eu falei Senhor Uma jovem senhora Ela estava gestante Estava prestes Para ela ganhar a criança E ela foi lá Ela não era evangélica Ela até falou comigo Depois Ela foi lá Pedir socorro a Deus Porque ela estava gestante O filho dela ia nascer Nasceu 15 dias depois E ela não tinha Nenhuma roupinha Para a criança Ela não tinha Nem lugar Para morar Eu não sabia De nada disso Só fui lá pregar Aí depois Eu acabei de pregar O Senhor mandou Chamar ela E mandou me iniciar Uma mesa Na vida dela Na vida daquela mulher No domingo Quando chegou Na segunda-feira A Caixa Econômica Federal Telefonou para ela E mandou que ela fosse Lá naquela caixa Da Beira Mar Ela foi Chegou lá Ela tinha um dinheiro lá Que alguém deixou para ela Que era um valor De 30 mil reais Não tinha nada Irmãos O filho dela ia nascer E ela ia para onde Ela deu 30 mil reais Ela pegou Comprou um barraquinho Para ela Estava feliz Sermindo ao Senhor Estava sem esperança Nenhuma Meu Deus Deus era lindo Como o amor de Deus Não tem limite Ela entrou na igreja Sincera O Senhor não tem nada Derrubou a alma dela Na presença de Deus E deixou o Senhor cuidar dela E Deus fez um milagre Depois ela mandou um recado Para o pastor Samuel Para mim Que ela ia dar Uma curteação de graça Ela me chamou Para participar Uma curteação de graça Que ela deu a residência Dela que o Senhor deu Era um barraquinho Mas quase um palácio Porque ela não tinha nada Jesus é lindo Ele cuida de você Não se esqueça disso Não pense Pare de ficar olhando Na frente do teu espelho E falar que ninguém gosta de você Que ninguém ama você Que você não presta para nada Mude Esse vocabulário Esta noite Fala que você Se é especial Porque Jesus É especial na sua vida Aleluia Aleluia Ele te acha especial Você é especial Você é vencedor Você não é derrotado Não Aleluia Você é especial Porque Jesus Te fez especial E vencedor Amém? Aleluia Aleluia Meu Deus.